Maravilha! Mais um programa Seguro Sem Mistério no ar hoje e um assunto muito relevante, né? Tudo sobre o novo Zurich Moto, mas não sou eu quem vai falar sobre isso. É o nosso amigo João Merlin, ele que é superintendente de automóvel da Zurich no Brasil. João, bem-vindo aqui ao programa Seguro Sem Mistério. Nossos espectadores na televisão, no YouTube, estão atentos, querendo saber tudo sobre essa novidade da Zurich. Tudo bom com você? Tudo bem, William. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço pelo convite. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre o Zurich Moto e bater um papo com vocês aqui sobre as características do produto, coberturas, diferenciais. Agradeço novamente o convite. Maravilha! Nós aqui agradecemos, João, por reservar um tempinho na sua agenda. A gente sabe que é corrida. Você que está nos assistindo pelo YouTube também pode assistir na televisão. Canal 520 da Claro Net HD Rio Grande do Sul, em mais de 40 cidades gaúchas. Esse é o programa Seguro Sem Mistério, que começa em 10 segundos. Muito bem, nós vamos direto ao assunto, porque tem uma novidade bem importante. Sabemos, claro, que o mercado de motocicletas sempre é muito aquecido, tem demanda, mas faltava, até então, algumas opções interessantes para os segurados. E é por isso que chega o Zurich Moto. João, fala um pouquinho para a gente as características deste produto, para a gente iniciar. É um tema muito importante, claro, né? Dada aí a aceitação também desse produto, que até então não se tinham tantas opções. E agora com a Zurich, claro que esse segurado aí vai estar muito bem protegido, né? Sem dúvida, William. Bom, falar um pouquinho aqui do Zurich Moto. Quando nós pensamos aqui em criar esse produto voltado para motos, consideramos aqui o que poderíamos fazer para se destacar em relação ao mercado. E também atrair motociclistas que ainda não possuem um seguro contratado para a sua moto. E a gente observa que é uma grande fatia deste mercado que não tem a proteção. Com o Zurich Moto, a gente oferece aqui a tranquilidade e a segurança aos segurados que utilizam sua moto, tanto para viagens aos finais de semana, e também para aqueles que utilizam suas scooters para locomoção diária em grandes e pequenas cidades. Por isso que nós concedemos um produto muito flexível, ofertando uma série de coberturas básicas, e também coberturas adicionais para mais diversas categorias. E aqui eu vou colocar as categorias que a gente oferece essa proteção. É a própria scooter, como eu comentei, né? Modelos como o Naked, Custom, Trail, Big Trail e a categoria Touring. Essa flexibilidade para a gente significa dar poder ao cliente de decidir quais são as proteções que mais lhe interessam na hora de contratar um seguro. Maravilha, João. Falamos um pouquinho sobre o novo Zurich Moto, que está chegando aí com várias opções. Mas você citou uma coisa muito relevante, João. A gente vê que tem avançado cada vez mais a questão da flexibilização, da flexibilidade dos produtos no mercado de seguros. A Zurich tem feito todo um processo de engenhamento dos seus manuais, dos contratos, facilitando, claro, a experiência do consumidor, né? Mantendo uma boa relação nessa cadeia com o corretor de seguros, o consumidor. Enfim, todos que são impactados pelos produtos, né? Então, nesse sentido, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dessas opções flexíveis do Zurich Moto, né? E como que isso, na prática, se impacta em benefícios também para o consumidor, para o segurado que está ali na ponta. Legal. Bom, como eu comentei, essa questão da flexibilidade para nós da Zurich é fundamental. E os maiores diferenciais estão justamente nas coberturas. E aqui a gente pode separar em dois tipos. Coberturas básicas, na qual a gente oferece a indenização integral com o valor de mercado referenciado da motocicleta, né? Que chega a 100%, por exemplo, da tabela FIP, para casos de incêndio e roubo e furto. Então, isso que a gente classifica como uma cobertura básica. Além dessa cobertura básica, uma segunda cobertura básica, temos a cobertura de responsabilidade civil, né? Que contempla danos materiais e danos corporais a terceiros. Quando a gente vai... Além disso, a gente oferece coberturas adicionais. Temos cinco coberturas adicionais disponíveis nesse produto. Que são elas. Coberturas para as despesas judiciais, que garantem o reembolso em consequência de algum inquérito policial, algum processo criminal contra o segurado. Segunda delas, a própria carta verde, que garante a proteção de terceiros em acidentes de trânsito, no caso, no período que estiverem viajando, eventualmente, em países do Mercosul. Uma terceira cobertura adicional que a gente também oferece nesse produto é assistência a 24 horas com planos de quilometragem que vão desde... Com plano básico de quilometragem de 200 quilômetros, mas o segurado também tem a oportunidade de contratar coberturas adicionais de quilometragem de 100, 200, 400 e até quilometragem ilimitadas, se for o caso. E isso é uma condição bem única de mercado, né, João? Eu confesso que nos nossos entrevistados aqui, eu não tinha ouvido falar em quilometragem ilimitada. É algo bem novo, né? Como eu disse, esse benefício, na verdade, essa cobertura adicional pode sim ser contratada nesse produto. E, sobretudo, atende aqui a necessidade daqueles motociclistas realmente que têm a sua moto para viagens longas, né? E aí, uma cobertura até, independente da quilometragem que se desloca. Há pouco, como eu entendi, a carta verde. Então, temos diversos perfis de segurados aqui que fazem viagens acima dessa quilometragem. E daí, essa assistência é muito bem-vinda. E maravilhoso. A gente vê esse esforço da Zurich em criar produtos para os clientes. Não o contrário, né? Procurar clientes para seus produtos nesse movimento aí. Muito interessante. Justamente foi esse o principal motivo que nos levou a conceber esse produto, né? O Zurich Moto. E, só finalizando, não posso deixar de mencionar mais duas outras coberturas adicionais que nós temos nesse produto. O próprio danos materiais e estéticos, né? Que a gente também oferece. E a cobertura, essa interessante também, cobertura de acessórios, né? Que garante a indenização integral ou reembolso de acessórios como alforges, parabrisa, protetor de mão, protetor de cadenagem. Então, a gente oferece essa cobertura não só para a moto, mas também para os acessórios que, eventualmente, o proprietário ali investiu, né? E equipou a sua motocicleta. Maravilha, João. E a gente sabe também que tem a questão do prazo de fabricação, né? Existe alguma limitação, alguma recomendação nesse sentido? Por exemplo, motocicletas com algum período de fabricação? 5, 10, 15 anos? Como que funciona na prática essa aceitação? Nossa... Nosso limite de aceitação para esse produto é de 10 anos. Então, são motocicletas até 10 anos de idade. E como eu comentei, daquelas categorias ali que a gente mencionou. Então, a própria scooter, a naked, a custom trail, big trail e touring. Repare que são modelos muito utilizados até por motociclistas, né? Que utilizam o seu veículo aos finais de semana, né? Então, é aquele que tem a moto, a gente brinca como um estilo de vida. Maravilha. E tem muita gente que gosta de viajar de moto, né? Viaja pelo Mercosul inteiro aí com esse seguro carta verde. E é claro que nós vamos mencionar tudo ainda sobre as coberturas adicionais. O João falou um pouquinho da existência delas. Daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouquinho mais nelas, né? Mas antes, eu quero aproveitar também. Eu vi um dado aqui e eu queria confirmar com o João. Estima-se que 98% dos motociclistas não têm seguro, João. É verdade isso? Um dado preocupante, né? É isso mesmo, William. Repare só que é um mercado ainda com uma enorme oportunidade para o setor de seguros, né? E foi justamente pensando nisso que nós da Azul que lançamos esse produto para oferecer essa proteção, né? Oferecer essa oportunidade para os proprietários de motocicletas, né? Porque ainda assim é um setor pouco explorado no Brasil. Apesar de ser um mercado de motocicletas que cresce... Aproveito para dar um dado para você. Só no último ano cresceu próximo a 25% em termos de produção de motocicletas. Que desempenho excepcional, realmente, João. E dados aqui a gente gosta, né? Sem dúvida. Maravilha. Até porque, imagina no mercado de seguros, né? Uma seguradora e um veículo de comunicação. Dado é a base, com certeza, ainda mais nesse sentido da Azul, que é de colocar o seu consumidor, o cliente, né? No centro da operação. Mas vamos voltar um pouquinho. Falar das assistências. Você falou muito da questão das despesas judiciais. Mas essa cobertura me chamou bastante a atenção. Como que ela funciona na prática, João? Tem de ser uma questão onde o segurado não é autor. Na prática, sim, né? Como seria para uma indenização ou para o acionamento dessa assistência? Ela é uma cobertura adicional, reforçando, né? Perfeito. Ela trata-se de uma cobertura adicional, né? E como eu comentei, e aqui eu faço questão de esclarecer nessa questão das despesas judiciais, né? Na verdade, ela garante o reembolso em consequência de um inquérito policial, ou mesmo processo criminal, contra o segurado, né? Em virtude de um acidente de trânsito causado pelo veículo segurado. Então, na qual a responsabilidade é do condutor ou do segurado ou proprietário desse veículo. Maravilha. Muito bem. Sabemos um pouquinho mais do carta verde, despesas judiciais. As assistências, né, João? A gente sabe que as assistências são muito importantes. E o motociclista ali, muitas vezes, se vê sozinho em uma estrada, né? Você citou a questão de motos também de cilindradas mais altas, né? O que é um risco para esse segurado, com certeza, a gente sabe, as estradas brasileiras, né? Isso aumenta, com certeza, o risco de, talvez, um furto, um roubo deste veículo aí, né? Então, fala um pouquinho para a gente da importância de se contar com essa assistência, o acionamento dela também, como funciona, existe algum aplicativo, o WhatsApp. A gente sabe que tem uma central de WhatsApp da Zurique muito boa, né? Mas como funcionaria, assim, na prática, essa assistência para esse segurado em uma situação ali que ele está numa estrada, por exemplo, longe de sua residência ou sem qualquer conhecido, contato, o que pode acontecer para os viajantes, né? É, perfeito, William. Na verdade, hoje, a gente, como funciona o acionamento e assistência 24 horas do Zurique Moto, né? A gente procurou oferecer os mais variados canais de acesso para esse cliente, né? Afim de oferecê-lo uma comodidade. Então, nós temos hoje uma central 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Por meio do qual ele pode nos acionar através do WhatsApp, do chatbot, né? É a Laís, o chatbot da Zurique, e também via telefone, né? O meio mais convencional, que sim, também está à disposição desse segurado. Maravilha, Laís, que faz o maior sucesso, né? A assistente virtual aí da Zurique. Você falou também da questão do crescimento do mercado de motocicletas, né, João? 25% aí no último ano. Então, pegando esse gancho, nesse sentido, perspectivas para o desenvolvimento desse mercado, né? O corretor de seguros também, eu acredito que é um forte parceiro para a distribuição dessa solução desenvolvida pela Zurique? Não tenho dúvida disso, tá, William? Os corretores de seguro, bem como as assessorias, são e sempre serão importantes parceiros estratégicos da Zurique. E a gente agradece fortemente o trabalho de cada um dos corretores, né? Esperamos que, com esse produto, eles consigam alavancar vendas, né? Aumentar a penetração nesse mercado, como a gente comentou há pouco, pouco explorado, né? Alcançando cada vez mais esses clientes. Então, eu vejo aqui como parceiros fundamentais. Além disso, o corretor... Para o corretor, a grande vantagem é, primeiro, que ele consegue aumentar, eventualmente, a base de clientes dele, através desse segurado que procura um seguro de automóvel, de moto, para fazer a proteção desse seu bem, né? Que muitas vezes é tido como um hobby. Ou mesmo aumentando a penetração na sua própria carteira vigente. Gerando ainda mais valor e fidelidade a esses segurados. Que, eventualmente, já tem um ou dois seguros contratados com esse corretor. Eventualmente, já tem um seguro de moto, um seguro residencial. E agora, por que não, ofertar também um seguro para a sua moto? Então, gera cada vez mais valor para o segurado. Que legal, João. E você citou uma coisa muito importante. A gente viu, recentemente, até o pessoal pode ir acessando. Depois de assistir a nossa entrevista, é claro, acessar lá o site do JTRS.digital, que tem todos os detalhes desse foco da Zuri, que atualmente nas assessorias também, para auxiliar ainda mais os corretores lá na ponta, né? Até porque as assessorias são extensão das seguradoras, claro, né? Esse foco da Zuri, que é auxiliar o corretor nesse desenvolvimento, né? Isso é muito importante, esse apoio às assessorias e também aos corretores, consequentemente, que, claro, isso reverte uma melhor prestação para o segurado, né? Podia comentar um pouquinho para a gente sobre essa importância das assessorias? Sim, claro. As assessorias, como eu comentei, aliás, você mesmo mencionou aqui, William, são a extensão da seguradora, né? Então, nós temos, sim, nosso plano de expansão, passa, sim, pela atuação deste canal importante. Então, nós os temos, tanto quanto os corretores de seguro, né? Que são atendidos diretamente com a Zuri, como parceiros fundamentais para esse plano de expansão. E, sobretudo, para a promoção, divulgação desse produto aqui, que é a Zuri que moto. Maravilha. O programa Seguros Sem Mistério, olha só, você, corretor de seguros também, faça sua parceria com a Zuri que no Brasil, aqui, ó, o site para você saber todos os detalhes. Tem lá a central, a página do corretor, que com certeza vai ter todas as informações e os gerentes regionais, claro, né? A Zuri que apresentou aí toda a sua nova estrutura, a sua nova organização aí em regionais aí, para ficar mais próxima de quem distribui o seguro, é claro. E o segurado, claro, com novas opções, como o Zuri que moto aí, para fazer esse Brasil mais seguro, né? Temos de reverter esse percentual, né? De 98 não segurados para 98% segurados. Com certeza, João, você vai ser convidado novamente para voltar aqui. Já marca na sua agenda aí, que a gente vai ter números ainda melhores para apresentar nas próximas edições aqui do Seguros Sem Mistério, tá bom? William, será um enorme prazer receber novamente o convite de vocês. Eu que agradeço a participação e me coloco inteiramente à disposição, assim como todo o time da Zuri que, e desejo aqui um sucesso de vendas para nós, para os nossos corretores e assessorias parceiras. Maravilha! Zuri que no Brasil, aqui no programa Seguros Sem Mistério de hoje, que contou com a presença do João Merlin, ele que é superintendente de automóvel da companhia aqui no país. O programa Seguros Sem Mistério volta na próxima edição. Fique ligadinho aqui nos canais digitais do JRS para ficar bem informado sempre de tudo o que acontece na indústria brasileira de seguros.